E aí, minha gente, olha eu aqui, como uma Lannister, cumprindo as minhas promessas, pagando as minhas promessas, cumprindo com a minha palavra, com um vídeo novo, de uma obra nova, que está estreando no vestibular 2022 Unicamp, e que vai estar no vestibular 2023, que é o Tarde do Olavo Bilac. Muito bem, Unicamp meteu no nosso cu 98 sonetos parnasianos, inclusive, essa já é uma errata, que vocês vão ver aí ao longo do vídeo, eu vou falar 99, que eu não tinha feito a conta direito, porque eu sou de humanas, né, sou de letras, não de números, são 98, tá? Bom, o que você vai ver aqui neste vídeo é uma análise, primeiro uma análise geral, eu vou falar um pouquinho sobre o parnasianismo, sobre o Bilac, sobre esse livro Tarde dele, tá? E depois eu vou analisar uma série de cinco poemas, que são uma série única, como vocês vão ver, eles precisam ser lidos juntos, e depois vou ler um, e é uma série não tão parnasiana, em alguns aspectos, como vocês vão ver, depois vou analisar um bem parnasiano, tá? É a série Diziam Que, e depois eu vou analisar o poema Vila Rica, que eu acho bem parnasiano. Na verdade, tem, eu já fiz no Instagram, por exemplo, o Hino à Tarde, se você não viu, corre lá no meu Instagram, arroba juanderlainpalermo pra ver, se você digitar Falar Pra Camões, você vai achar. E também fiz do Estrelas, que é um poema bem parnasiano, já fiz essas análises lá, não quis repetir aqui no canal pra você, tá? Então, já vou deixar aqui essa introdução e te explicar que esses vídeos que eu usei pra colocar aqui no canal, são vídeos editados da minha mentoria literária, né? Que é um trabalho que eu faço aí, em que a gente pega o livro e lê o livro todo, em lives com os mentorados, com os alunos que participam dessa mentoria. Como já estava tudo analisado, eu aproveitei esse material, editei esse material e coloquei aqui. Claro que não vai aparecer imagem de nenhum aluno, né? Isso é tudo cortado, mas às vezes eu falo com eles, então vocês vão me ver falando, é fulano, é esse crânio, mas vocês não vão ver ninguém, nem ouvir a voz de ninguém, nada disso. Mas entenda que eu não tô louca falando sozinha, nem com amigos imaginários, mas são esses mentorados, são esses alunos que participam da mentoria, né? Como esses vídeos estavam prontos, essa análise, eu selecionei aí, então, essas partes pra colocar aqui pra vocês. Então, a gente vai ter primeiro uma análise geral, introdutória, como eu disse, sobre o livro, sobre o movimento e sobre o autor. Daí eu vou fazer a análise da série e depois eu vou fazer a análise de um outro soneto, tá? Que é o Vila Rica. Já dei spoiler, mais spoiler. Antes de começar, então, pra eu parar de falar e ficar dando tanto spoiler, eu só vou avisar você, caso você se interesse, que existe um curso sobre o Tarde do Olavo Bilac, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mano, é inacreditável o preço desse curso, muito barato. Juro, vai lá olhar, você tem dúvida, você está duvidando de mim? Clica que você não vai acreditar o quão é barato você ter a análise de todos os sonetos. Se você quiser, se você não quiser ou se você não puder, aqui neste vídeo a gente vai ter um pouco disso, geral e a análise de alguns poemas, tá? Mas eu, se fosse você, não perdi esse tempo, porque em aproximadamente 12 horas a gente analisa tudo e aí você faz no seu tempo, você acelera, você volta, você para, você tem acesso a isso e você analisa comigo todos os poemas. Então, se você puder me ajudar, eu agradeço muito, o link está aqui embaixo. Se você não puder, mas puder compartilhar para pessoas que você acha que possam se interessar, também me ajuda muito, porque afinal de contas, né, ajude uma professora, apoie uma professora, tá bom? De todo modo, já falei, são 98 e não 99, já falei que estou usando os vídeos da mentoria, já falei do curso, vamos então à análise, a essa nossa conversa. Muito obrigada por você estar aqui, eu já vou me despedindo de antemão. Fique com o Jupalerma agora. Eu gravei esses vídeos em julho, estava um puta frio. Então é isso, divirta-se, obrigada por estar aqui, comenta aqui para mim o que você for achando, que eu vou adorar ler. Bora? Olá, vou bem aqui. Gente, boa, estreia na lista da Unicamp, tá? Primeiro ano que está caindo, uma escolha no mínimo questionável. Porra, Unicamp, Olavo Bilac, Memo? Você jura por Deus, né? A gente que fez agora, o pessoal que participou da mentoria de junho, a gente viu, era o livro Alguma Poesia, do Drummond, que muito modernista e ainda com muita influência da primeira geração, bate nos parnasianos, massa, né? E de repente agora a gente vai lidar com um parnasiano. Então tem um ranço modernista nosso, que muitas vezes a gente vai falar, ai meu Deus, olha isso. Mas se a gente ficar só nessa, a gente também não vai estabelecer uma relação legal com essa obra, né? Que é muito bonita, é que é vazio. Mas é bonito, né? Tem que ser, porque afinal de contas é parnasiano, tá? O que a Unicamp quer com isso, a gente vai descobrir em novembro, né? Que são as provas, porque não sabemos, não caiu ainda, é a primeira vez, né? E a Unicamp já anunciou também que para o ano que vem vai manter a mesma lista, não que isso interesse para vocês, porque a gente vai tudo passar esse ano, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, aqui está ele, né? O Bilac, gente. Tem muito poucas imagens dele na internet, mas sempre muito arrumado, muito parnasiano, né? Na verdade, naquela época, né? Era essa moda, a maneira de vestir, a maneira de trajar, de posar para as fotos, ele para o seu óculos, com o seu famoso bigode, sempre muito bem arrumado, bem acabado por fora, que é bem a ideia do parnasianismo. Tá aí, dá o Wikipedia ali, é carioca, foi jornalista, cronista, contista e poeta. Ele começou a fazer medicina, mas não terminou, e ele assistiu algumas aulas de direito como ouvinte na faculdade, mas ele nem chegou a se matricular, né? Então, não tem nem essa formação, ele não terminou, tá? Considerado o principal representante do parnasianismo no país. Ele tem um epíteto que é o príncipe dos poetas, né? O Lavo Bilac é conhecido como o príncipe dos poetas. E esse contexto é importante, e aí a gente já jogou aqui antes do Neto perguntar, porque o Neto sempre pergunta qual é o movimento literário, parna... Quando você fala em romantismo, você pensa no Zé de Alencar, em romance, né? Quando a gente fala em realismo, a gente pensa no Machado de Assis. Falou parnasianismo, a gente pensa no Bilac. Não é o único poeta parnasiano, mas é o mais famoso, é o mais emblemático poeta do parnasianismo, tá? Que é um movimento de poesia, vamos lembrar lá no ensino médio, essencialmente poesia, muito voltado para a forma do poema, não necessariamente o tema. Tem temas específicos com que eles vão trabalhar, mas a questão da forma para o parnasiano é muito importante. Será que a Unicamp vai perguntar sobre isso, sobre métrica, sobre rima? Veremos, né? Coloquei aí as datas para vocês terem uma ideia. Ah, e ele também foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 15, cujo patrono é Gonçalves Dias, né? Tem toda essa frescura de ritualização na Academia Brasileira de Letras, a cadeira número 1 é a do Machado de Assis, é a única que eu sei de cor. Mas cada cadeira homenageia um grande escritor e a cadeira que ele... Ele está dentro do grupo que funda a academia, né? Ocupando a cadeira 15, vai que um dia aí, sei lá, você vai lá para a academia e senta na cadeira do Olavo Bilac. Para a gente ter uma ideia, ele nasce em 1865. Eu acho que essa data aí é sagitário, mas eu não tenho certeza, não que isso seja relevante, mas enfim. No Rio, caiu a queixe e morre em 1918. Lembra que eu falei que o tarde é um livro de 1919, então o tarde é uma obra póstuma, né? Foi lançada depois que ele morreu, tá? Já, veja, no século XX, né? E no ano 18 do século XX, e fazendo muito sucesso. Quando a gente fala que o parnasianismo é uma estética de fim do século XIX, ela é, porque ela surge no fim do século XIX, mas ela vai ser o modelo do que é considerado poesia por muito tempo ainda. Quando vem em 20... Porque a gente fala, né? Em 1902, começa o pré-modernismo. Isso não significa que o parnasianismo acabou. Em 1922, com a Semana de Arte Moderna, começa o modernismo, isso não significa que o parnasianismo acabou. Aliás, ao contrário, as pessoas vão odiar o modernismo a princípio. Tem muita gente que até hoje fala, mas isso não é poesia. Poesia é o que o Olavo Bilac fazia, né? Então, ele é um grande nome da nossa literatura dentro deste modelo parnasiano, tá? Muito preocupado com a forma, enfim. E achei que viveu pouco até, né? Ele morreu com 53 anos. Imaginava que o seu Bilac aí tivesse vivido mais. Fiquei um pouco surpresa. Eu trouxe essa foto, que ficou bem bosta, mas tudo bem, que eu tirei do livro do Antônio Cândido, né? Antônio Cândido, um dos maiores críticos literários do Brasil. É uma série de três livros que ele tem sobre literatura brasileira. E eu achei interessante este parágrafo. Venham comigo. O Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac nasceu e morreu no Rio de Janeiro. Foi aluno da faculdade de medicina da sua terra até o quarto ano. Depois começou a estudar direito em São Paulo sem matricular-se regularmente, como eu já contei para vocês. Jornalista e funcionário público aposentou-se como inspetor escolar. Inspetor, a cara da Débora, ódio. Inspetor de alunos ele foi. Ao ensino, dedicou atenção constante, traduzindo e fazendo versos para a infância, para a mente dos pequenos brasileiros. Escrevendo, só ou em colaboração, livros didáticos e organizando antologias. Além disso, fez propaganda da instrução primária, da cultura física e, mais tarde, do serviço militar obrigatório como fator de civismo e alfabetização. Já dá para começar a fazer um retrato do Olavo Bilac? Ele não é um acadêmico. Ele não finalizou os seus estudos. Ele morreu sendo inspetor de escola. Mas ele tem essa coisa do patriotismo. Aqui, a cultura física é a educação física. Essa coisa que a gente vai encontrar no Ateneu. Obra da Unicamp, que tem as apresentações de ginástica dos alunos, as apresentações de... A banda militar que toca para os alunos se apresentarem nos aparelhos de ginástica. Então, tem essa coisa importante, positivista quase, do século XIX ainda aqui. E aí, fez propaganda do serviço militar obrigatório como fator de civismo e alfabetização. Patriota convicto, foi autor da letra do hino, A Bandeira, e inspirador de movimentos nacionalistas. O Brasil, meu pai. Escreveu a vida toda para a imprensa como excelente cronista em pros e verso, num estilo expressivo e rico, meio rebuscado nos discursos e conferências. Meio rebuscado, não. Super rebuscado. Então, vamos criando essa imagem do Bilac, esse cara super patriota, que escreve o hino à bandeira. Por outro lado, veja que o Antônio Cândido diz, é um excelente cronista. Ele é. Ele tem um uso. Ele não é chamado príncipe dos poetas à toa. Essa é uma crítica que a gente faz hoje, de que é um discurso vazio, é um discurso patriótico. Mas essa é uma crítica nossa hoje, que foi uma crítica dos modernos, dos modernistas, mais aí no começo do século XX. Mas, mano, ele tem um nível de tratamento com a linguagem que é realmente excepcional. A descoberta... Ah, Ju, tá aí! A Ju já chegou. A descoberta dos... A descoberta não. A escolha dos vocábulos, as inversões sintáticas. Então, assim, quanto a isso, não há o que dizer, né? A nossa crítica é que ele fica só na forma e não tem uma preocupação com o conteúdo, como a gente vai ver, né? O próprio Antônio Cândido, neste livro, ainda diz, nunca houve uma escola parnasiana, nem aqui, nem na Europa. Houve aqui, como na Europa, uma brilhante logomaquia sonora e vazia. Isso é importante. Sonora e vazia. Soa bem. As rimas são perfeitas. A métrica é perfeita. As palavras são bonitas. O ritmo... Mas é vazio de conteúdo, né? Batalha de palavras em torno de uma palavra. Os corifeus, né? As pessoas importantes do parnasianismo, nada inventaram. Não é um movimento de inovação, de revolução, tá? Como a gente vai ver em outro trecho que eu vou trazer aqui para vocês. Para quem está chegando agora, a gente vai ler todos os poemas, mas eu preciso situar vocês nessa primeira live, né? Características do parnasianismo, então, básicas e que a gente vai ver aparecer o tempo todo. Vocabulário super aristocrático, rebuscado. A palavra mais difícil que ele puder, ele vai botar. Rima rica, de preferência, que é aquela que faz, quando eu rimo palavras de classes gramaticais diferentes. Rimar coração com portão é uma rima pobre, porque são dois substantivos. Agora, rimar coração com vencerão é uma rima rica, porque coração é substantivo e vencerão é uma forma verbal, tá? Então, a busca pela rima rica, que é aquela que rima palavras de classes gramaticais diferentes. Metrificação impecável, como nós vamos ver aqui. Sonetos de versos decacílabos ou alexandrinos. Vai fazer redondilha. Redondilha é coisa popular. É gosto popular, coisa de pobre. Batatinha, quando nasce, espalhar a rama pelo chão é redondilha. Aqui não, amor, dá licença. Desculpa. aqui é verso decacílabo, aqui é verso do decacílabo ou alexandrino, tá? Polimento paciente do verso. Vai ter um poema muito famoso do Bilac, em que ele vai comparar a figura do poeta com a figura do Ourives, que é o artesão que faz ouro, joias, pedras preciosas, com joias, né? Com ouro e... Caralho, faz joias com pedras preciosas, com ouro, enfim, é um trabalho delicado, né? O cara não faz um anel, não tô falando de fábrica hoje, tô falando do cara ali à mão, ele não faz um anel em meia hora, né? É um trabalho muito delicado de derreter, de moldar, de dar forma, de lapidar a pedra, encrustar direitinho, então a mesma coisa é um poema, um poema tem que ser polido, não é? Já escrevi, pronto, é, eu vou escrever, eu vou trabalhar, eu vou pensar, eu vou escolher as palavras com cuidado, como se eu estivesse escolhendo uma joia pra enfeitar o anel, tá? Então, não é a inspiração, é a transpiração, é o trabalho de ficar burilando, burilando, burilando esse poema até achar a sua forma mais elaborada, mais perfeita, tá bom? Apego à tradição neoclássica, tanto nos temas quanto nas formas, essa forma do soneto, por exemplo, né? E os temas, a gente vai ver aqui, tem soneto falando de mitos gregos, relacionando a figuras importantes da antiguidade clássica, tá? Isso é tudo característica do parnasianismo, que a gente vai ver o tempo todo nos 99 poemas que a gente tem pela frente. E, uma conta, faltou fechar o parênteses aí, né? Uma contradição com o período histórico, isso. Veja aqui, o que a gente está tendo, acontecendo aí, a partir de 1884, que é quando começa o parnasianismo, pô, em 88 eu tenho o fim da escravidão no Brasil, demorou, o último país, mas olha que mudança importante na sociedade, claro, não é do jeito que a gente aprende na escola, que agora mudou, tá tudo lindo, não, mas é um avanço, né? A gente vai ter em 89 a proclamação da república, cara, isso é muita mudança, o Brasil vai deixar de ser um país monarquista, vai deixar de ser um império para ser uma república, né? Então, estão acontecendo mudanças, as mudanças, os avanços científicos do fim do século XIX e os parnasianos estão lá no passado, justamente por uma postura de não querer se envolver com essas questões, né? Nesse caso do Neoclássico, ele pega na mão do Camões, super, inclusive vai ter aqui poema dedicado para Camões, vai ter referências muitas a Camões, tá? Eu trouxe para vocês esse trecho do Fischer, acho que vale a pena, é de um livrinho, ah, eu já guardei, peraí, lindeza, cadê ele aqui? É um livrinho bem pequenininho que eu super indico, literatura brasileira, modos de usar, tá? Luiz Augusto Fischer, tira um print aí, esse livro é bem legalzinho, ele é um livro de bolso, tá? Da LPM Pocket, edição de bolso, super tranquilinho, e ele tem várias, vai passar por todos os movimentos de maneira bem resumida, por exemplo, o parnasianismo, ele tem só isso, tá? É que ele tem toda uma coisa antes que ele vai tratar, e ele diz, deixa eu aumentar aqui pra mim, na poesia brasileira, na sucessão ao romantismo, havia várias alternativas, poesia realista, poesia científica, até poesia positivista, estas claramente afinadas com realismo e naturalismo, no entanto, a tendência que ganhou o maior prestígio foi a chamada poesia parnasiana, inaugurada com esse livro aí, Meridionais, do Alberto de Oliveira, em 1884, muito diferente da poesia romântica, mais contida do que efusiva, mais cerebral do que emotiva, mais descritiva do que narrativa, ela se apresentava como cultora da tradição neoclássica, o que era uma marca até então tida como velharia, mas que os parnasianos restabeleceram como critério de bom gosto, de refinamento, isso é a verdadeira arte, essa é a verdadeira poesia, tá? Não essa coisa cheia de emoção dos românticos. Foi comum, assim, o apego a temas neoclássicos, assim como as formas dessa origem, foi um período de ouro do soneto de forma fixa de poesia inventada pelo Renascimento. Aí, a Mari não, Sofia Camões. Talvez eu te chame de Mari porque eu leio Mari no chat e aí eu sou louca, né? É isso de muito de mim. Seguindo, por que o parnasianismo foi tão vitorioso no Brasil? Isso é uma coisa importante. Caralho, por que esses caras fizeram tanto sucesso mesmo depois que os modernos vêm propondo outra coisa? Por que ainda fez sucesso e ainda hoje tem gente que vai dizer que poesia é isso? A pergunta ainda hoje não está totalmente respondida. Começa que ele parece em contradição total com a história. A sociedade brasileira fervendo de mudanças, abolição, república, luta política, a guerra contra canudos, legiões de ex-escravos vivendo de modo abjeto nas grandes cidades, numa ebulição social acompanhada pelo romance, por exemplo, o Curtiço. Mas contra isso estava a poesia parnasiana, fria, indiferente, tematizando coisas raras e distantes e mistério, permanecendo por muito tempo com a forma por excelência do fazer poético. Fazer poesia era isso. Não é o caso de pensar em Bilac e os demais poetas como coisa fora do tempo. Eles estavam, eram praticando uma forma de arte como negação deliberada da vida real. Eu achei isso importante, por isso eu quis trazer esse trecho para vocês. Eles estavam praticando uma forma de arte como negação deliberada da vida real, quer dizer, da arte como construção ideal, rara, bela, justamente porque distante da vida. Isso em parte explica a, e até simultaneamente explicado pela, posição do intelectual e do escritor naquela sociedade extremamente desigual. Vale dizer que na Europa e na quase totalidade dos países americanos, o parnasianismo foi uma moda totalmente secundária, ao contrário do prestígio que aqui teve e ainda tem. Então, na Europa, o parnasianismo surgiu e já morreu. No Brasil, ele bombou e bombou por muitas décadas. E eu acho isso interessante, parece que essa figura super elitista, Débora, e parece que é justamente isso, o escritor, o poeta, ele não tem que estar ligado no mundo, ele justamente tem que se afastar do mundo para produzir coisas delas. É diferente, por exemplo, da visão dos realistas do Machado ou dos naturalistas do Aloysio Azevedo, mencionado aqui no Curtiço, que vai justamente olhar para a realidade e fazer ficção com base nela, criticando essa realidade, retratando essa realidade. Os parnasianos não. O que está acontecendo num mundo de contexto histórico que eu relaciono com a obra do Dilac? Nada! Porque ele não está falando da realidade que o circunda. Como Gregório fazia, por exemplo, eu leio Gregório de Matos, mais chata que a audição da FUVEST seja, mas eu leio um soneto do Gregório e eu percebo que ele está fazendo referência a coisas que aconteciam naquela época no Recôncavo Baiano. Eu leio o Gregório de Matos, eu leio o Elavo Bilac, foda-se, ele não tem nenhuma relação com o contexto da época, justamente porque essa visão de que, para eles, o poeta não tem que se relacionar com a vida, com o mundo. O fazer poesia, a arte bela, ela é outra coisa. Não está ligada a assuntos mundanos. E aí eu tenho um super descompromisso com a crítica social total desses parnasianos, eles não estão nem olhando para o mundo mesmo, como se fosse uma alienação da realidade, fugindo dos problemas. Mais ou menos, é uma alienação, mas não porque ele está fugindo dos problemas, é porque o mundo é banal, a poesia está acima disso. A gente tem muitas funções da literatura e da arte, uma delas é a fruição estética, e ela existe. Eu olho um quadro e falo, nossa, que lindo, só porque é lindo. Existe a função política de eu olhar um quadro e falar, putz, que foda, olha, ele está denunciando um problema que eu vejo na sociedade. Existe a função histórica de eu olhar para um quadro e falar, olha, isso aqui está relacionado ao contexto da época. Existe a função pedagógica de uma obra me ensinar um valor ou me passar uma mensagem. Para os parnasianos, e aqui eu estou tratando a literatura como arte, existe a fruição eu pegar um livro e ler só porque é bonito. Ele não está me ensinando nada, ele não está me abrindo os olhos para nada. É simplesmente bonito. Ou, esse livro está me ensinando, tem uma função pedagógica, ou esse livro tem uma função política, ele abre os meus olhos para criticar o mundo no qual eu vivo. Para os parnasianos, não, poesia é só para ser bonita. É só para enfeitar o mundo. Então, não é que assim, tem problemas no Brasil. Ai, não quero ver, não quero falar de problemas. Não é só problema, entendeu, Sofia? Eu não quero falar dos problemas, eu não quero falar do que está acontecendo agora. Isso é muito bobo, isso é mundano. Eu vou falar de coisas universais. Ju, é como se os problemas do mundo não fossem dignos de ser elevados ao patamar da arte. É isso, Isabela, e você já está pensando do modo parnasiano. É exatamente isso. A Sofia tinha falado seria a máxima questão de, acho que é a Débora que falou, seria a máxima questão com racionais. Agora, a Unicamp disse, pelo menos no ano passado, que não ia fazer questão de literatura comparada, porque na cabeça deles, quando eles colocam duas obras, ai eu ponho essa e essa, na hora que é prova, se o aluno, eu prejudico o aluno que não leu as duas, né? Então, tinha que ler, não tinha que ler? Não tem ideia, é que eu sou bruxa, eu sou ruim. Então, eles disseram que não vão fazer questão de literatura comparada. É, mas é que, é, podia ser, né, Débora? Mas eu, a gente fica nessa, acho que não rola, mas seria maravilhoso, né? Quem sabe, vamos ver. Essa, essa, dessa, como é que fala? Essa declaração deles já faz um tempo, foi para a prova do ano passado, para a prova desse ano, isso ainda não apareceu, tá? Por isso que eles também não colocam questões interdisciplinares. Vamos ver se isso muda, tá bom? Nesse site da enciclopédia Itaú Cultural, que é um site bem legal e confiável, né? A gente encontra aqui um pouco sobre o Tarde, que eu falei para vocês que é uma obra apóstola. Então, os poemas de Tarde reúnem-se sob um título, e achei isso interessante para a gente entrar no livro já pensando nisso, um título que logo anuncia o tom crepuscular predominante nas composições. É o crepúsculo, o fim do dia. Não é o crepúsculo dos vampiros, é o crepúsculo no sentido de fim do dia, né? Porque é uma obra de fim da vida do Bilac. Quem alguma vez estudou Claro Enigma, por exemplo, sabe que era uma obra de tom crepuscular porque o Drummond achava que ele estava morrendo, quer dizer, que ele estava ficando velho. O Claro Enigma da década de 50 e o Drummond vai morrer em 80, é que ele não sabia que ele ia viver tanto, né? Mas quando a gente fala desse tom crepuscular, é isso, essa ideia de que a vida está chegando ao fim, né? Então, é uma coisa legal para a gente ter em consideração. Com redação concluída no ano da morte do Bilac e publicação póstuma, o livro confirma o domínio desse parnasianismo sobre o verso e revela um sujeito às voltas com a antivelice. Está chegando, né? A velice, nostálgico e mais reflexivo do que era em sua produção anterior. Na trilha dos ideais parnasianos de contenção emotiva, a gente vai falar sobre isso com um funcionamento em específico, por meio da técnica e da descrição objetiva de cenas e objetos em contraponto àquela emoção desenfreada do eu lírico que os românticos tinham, o poeta desenvolve os temas da sua predileção. Então, olha aqui. Quais são os temas principais que ele vai tratar e que eu vou encontrar nesse livro? O amor? Sempre, todos os poetas, todos os tempos, todos os lugares. A beleza física da mulher, porque afinal de contas é um padrão de poesia, é um padrão de visão de mundo e é um padrão também de beleza física da mulher. A pátria, a gente já entendeu que o Drummond é louco, que o Bilac era super patriótico, os grandiosos eventos da história nacional dentro dessa coisa patriótica, a exaltação do trabalho e do progresso. E na esteira do conjunto da obra, então reunida em poesias, ainda, a impressão de uma emoção singela e espontânea, mesmo que conformada aos limites da forma poética física. São 99, como disse a Débora, até o fim da vida, sonetos petrarquianos. O que é isso? Socorro! Influência de Francesco Petrarca, que é um autor importante do Renascimento Italiano, no qual Camões se baseia. O soneto petrarquiano é o soneto italiano, é o soneto que a gente conhece 4433, dois quartetos e dois terceiros. São 14 versos, na maioria decacílabos ou do decacílabos, também chamados de alexandrinos e rigorosamente rimados, porque afinal de contas é parnasianismo. Já te respondo, Débora. Essa configuração tem, é claro, consequências no sentido, por ser breve, eu só tenho 14 versos para dizer o que eu quero dizer, a forma impõe a concisão. Não dá para eu estabelecer um tratado sobre alguma coisa. O soneto, de modo geral, vai ser meio que, não é fútil nem vazio, mas vai ser meio que simplório, né? Eu não tenho como desenvolver muitas ideias, são só 14 versos, tá? Tarde do Bilac é dedicado à memória de José do Patrocínio, meu amigo do Bilac, né? Em 8 de outubro de 1918. Tem uma coisa importante, uma coisa importante não, uma coisa curiosa. O Olavo Bilac é o responsável pelo primeiro acidente automobilístico no Brasil. Não sei se eu já disse isso em mentorias anteriores, mas temos pessoas aqui que não estavam participando. Primeiro acidente de carro no Brasil foi o Bilac, com o carro que era do José do Patrocínio, para quem ele dedica esse livro. Era novidade, carro, né? No Brasil. E ele pediu para dirigir, e o José do Patrocínio deixou, e ele não conseguiu fazer uma curva, e ele bateu numa árvore a 4 km por hora. Eu já tentei andar a 4 km por hora, e eu não consigo. Por exemplo, quando eu estou, assim, em congestionamento, em engarrafamento, que a gente anda bem devagarinho, eu fico olhando o velocímetro, o velocímetro do meu carro é digital, né? Então, aparece exatamente. E, mano, um pouquinho que você anda já está 8, 10. Como esse homem bateu um carro a 4 km por hora? Porque ele não conseguiu fazer a curva e bateu numa árvore. Então, achei... Eu ando... Então, gata, a gente anda muito mais rápido que isso, né? Sensacional. Fica aí esse dado. E ele dedica o livro para o José do Patrocínio, né? Que era tão amigo dele que emprestou o carro e ele bateu o carro do amigo. Puta que pariu. Bom, nós temos aqui uma... A epígrafe do livro dele que tem tudo a ver, como vocês vão ver, com essa coisa da tarde, do tom crepuscular, do fim da vida, né? Prenúncio do fim da vida. Que é uma citação do Dante Alighieri. Claro, né? Dante lá de trás do humanismo ali, renascimento, que presta sua homenagem aí à tradição clássica, tá? E eu não sei se vocês encontraram de outra maneira, mas na minha edição, é ótimo, né? No meu PDF aqui, ela está em italiano. E porra, o italiano do Dante. É difícil, tá? Eu tentei... Eu entendo uma parte dela, a parte final, eu achei confusa ainda. Joguei pra traduzir, pra inglês, pra ver se dava pra entender. Joguei pra português, mas a tradução não é completa. E eu pedi ajuda pro meu antigo professor de italiano, porque eu fazia italiano, mas eu parei por questões financeiras, mas um dia eu volto. e ele me respondeu mal menos, acho que eu não estava muito atento, né? Vamos lá, vou explicar a parte que eu entendi. Na nossa vida, é se como um arco montando e volgendo. Dá pra entender, né? A nossa vida é como se fosse um arco subindo e descendo. É exatamente isso, né? Avemo dunque que la gioventude nel 45esimo ano se compie. Temos, portanto, assim, pensamos que a juventude por volta de 45 anos ela termina. Tá indo longe e até a juventude pro bilac, né? Mas é o que ele vai dizer. E se como la adolescência é em 25 anos que procede montando a la gioventude. Então, a adolescência é por volta dos 25 anos que ela tá subindo. Então, a nossa vida a gente sobe depois a gente desce. Isso, quem disse foi o Dante. Essa é a citação do Dante que o Bilac tá usando como epígrafe pra sua obra, né? Então, sobe e desce. A gente começa a subir ali, tá? Subida começa com os 25, quando acaba a adolescência começa a idade adulta até os 45. E daí? Cosi il discendere. Agora vai começar a descida. Assim vem a descida desse arco que sobe e desce. Tioela senetute que é a velhice, digamos assim. É altretanto tempo que succede tantésimo ano. Dos 45 pra frente é só descida. É isso que, de uma forma popular brasileira, está dizendo Dante aqui, né? Ladeira baixa. É isso aí, gente. Exatamente. Traduzindo Dante. É só ladeira abaixo. Dove da sapere que la nos uma etapa. E o que daltre? Isso eu encontrei uma tradução, tipo assim, de onde se compreende, o que a gente pode imaginar com isso, é que a gente conhece muito mais a nossa idade do que as outras. nele, quali anima nobilata, ordinariamente, procede peruna, sempre te via. Então, nessas idades, a alma, que é nobilmente animada, ordenada, vai andar um caminho muito simples. Até porque é muito tempo que eu vou viver até, eu não sei quanto tempo é. Eu sei quando começa a juventude, quando termina a juventude, quando começa a velhice. Mas quando ela vai terminar, não sei, pode durar muitos anos. e essa decida, né? Então, uma simples te via, um caminho muito simples, usando-lhe suoi ati, nele loro tempi e etadi, si come all'ultimo suo frutto sonorginate. Essa parte é bem confusa, mas é algo do tipo, usando seus atos no seu tempo e na sua idade, como se fosse o último fruto possível, né? A gente aproveita o que pode aproveitar dessa idade, porque é só decida. mesmo estando confuso, é um italiano muito clássico, muito difícil, como eu falei, pedi ajuda, tentei aí, mas não consegui direito. Mas eu acho que a imagem mais importante é essa, né? Que a vida é um arco, e quem disse isso é o Dante, e que a gente sobe e depois desce. E o Bilac está sentindo que ele está nessa descida já. O livro chama tarde, porque se eu pensar numa metáfora da vida como o dia, eu tenho a juventude, né? A infância ali, que é madrugadinha, começo da manhã, o dia é a juventude, a vida adulta, e aí a Moro só começa a se pôr. E daí vem a noite, que seria a velhice, né? E o Drummond está nessa... Como é que caralho, gente? Carlitos? Você veio aqui para ouvir Bilac? Você veio rir de Bilac comigo? O Bilac está se sentindo nessa descida, né? Tanto que esse livro vai ser publicado depois que ele morre. Para não falar que eu sou meto o pau no Bilac, essa série aqui é bem massa. É uma série de cinco sonetos, tá? Vai chamar Diziam Que? E ela vai se basear nesse trecho. Vou ler primeiro ali embaixo, entre os parênteses, na última linha. Crônica da Companhia... Padre Simão de Vasconcelos, Crônica da Companhia de Jesus no Estado do Brasil de 1663. Livro 1, capítulo 31. Então, o Bilac vai se inspirar neste trecho. Ele serve como epígrafe para essa série de cinco sonetos, tá? Ele vai se inspirar nesse trecho de uma crônica escrita por esse padre jesuíta do século XVII para escrever os seus cinco sonetos que a gente vai ler agora. E eu acho essa série bem legal. Neste trecho que a gente vai ler agora, que serve, como eu disse, como epígrafe dessa série, ele vai falar a esse padre de criaturas, seres fabulosos, mitológicos, folclóricos e míticos que habitariam o Brasil. Então, vem comigo para a leitura. Diziam que entre as nações sobreditas moravam algumas monstruosas. Uma é de anãos de estatura tão pequena que parecem a afronta dos homens, chamados goiáses. Outra é de casta de gente que nasce com os pés às avessas, de maneira que quem houver de seguir seu caminho há de andar ao revés do que vão mostrando as pisadas. Então, dizem que para os meios do Brasil tem esses seres, tem uma tribo que é só os goiáses que são anões, tem os, como é que eu esqueci o nome já? Ah, ele falou agora, chamam-se matuius, os matuius que tem o pé virado ao contrário. Então, quando você vai seguir a pegada dele, você está indo no sentido oposto. Isso, folclore. Outra é de homens gigantes, de 16 palmos de alto, adornados de pedaços de ouro por beiços e narizes e aos quais todos os outros pagam respeito. Tem por nome curinqueãs, então tem os goiáses que são os anões, tem os mutuius que são os do pé virado, tem os curinqueãs que, veja, são gigantes, cheios de adereços de ouro e que são respeitados por todos. Finalmente, que há outra nação de mulheres também monstruosas no modo do viver. São as que hoje chamamos Amazonas e de quem tomou o nome o rio, porque são guerreiras que vivem por si só sem comércio de homens. Vivem entre grandes montanhas, são mulheres de valor conhecido. Apesar de serem guerreiras e de valor conhecido, ele diz que elas vivem, como é que ele falou? Monstruosas no modo de viver, porque como é que vive sem homem? Como que pode mulher viver sem homem? Para um padre jesuíca do século XVII, isso é um absurdo. Então, veja, com base nesse trecho e que descreve esses quatro, digamos, povos de seres monstruosos, quase folclóricos ou mitológicos, ele vai fazer, então, uma série de cinco poemas. Pay attention. Um, os monstros. Não me perdi numa ilusão, perdi-me na existência entre os homens e encontrei os vivos, bem vivos, estes monstros feios, cujo peso afrontoso a terra oprime. Mas há monstros no bem, como no crime. Outros houve que em hinos e gorjeios talvez viveram e morreram, cheios de extrema formosura e ardor sublime. Ah, no dia da cólera tremenda, os monstros bons, agora fugitivos, desta míngua de fé que nos infama, ressurgirão no epílogo da lenda. Os mortos voltarão varrendo os vivos e os maus se afogarão na própria lama. Esse primeiro soneto da série, ele não está falando de nenhuma nação específica, mas como vocês podem ver, o próximo ele vai falar dois os goiáses, três os mutuius e assim por diante. Mas aqui ele está fazendo uma introdução, veja que ele tem referências ao apocalipse, o dia da cólera tremenda é o dia do apocalipse, o dia do acerto de contas, é o epílogo da lenda, é o fim de tudo. Neste dia, ele diz, tem monstro bom e tem monstro ruim e os monstros bons foram afastados, mas no dia do apocalipse eles vão voltar e aí os maus é que vão pagar, né? Enfim, vou fazer o seguinte, eu vou seguir para o próximo, porque isso é uma série que a gente tem que ler junto. Aquele como a gente está lendo um poema, vamos supor que a primeira estrofe, a gente não entendeu, a gente tem que ler o poema inteiro. Vamos ler a série inteira e depois a gente volta nesse. Eu quero só chamar sua atenção, porque eu fui grifando de vermelho ali uma coisa que eu achei importante, encontrei os vivos, bem-vivos. Vamos ler os outros e aí quando a gente voltar para esse primeiro ele vai fazer mais sentido, tá? Vou partir então para o poema 2, que é Os Goiáses, que a gente já viu, até pus aqui. Os Goiáses são um povo de índios, pigmeus, habitantes da região amazônica, foram mencionados por Cristóbal de Alcunha no século XVI como pequenos anões da estatura de criancinhas. E a gente viu que eles aparecem na carta do Vasconcelos, na crônica, que ele fala que existem esses anões. e aí então agora o Bilac vai fazer um poema sobre eles, 2, Os Goiáses. Ainda viveis, espíritos obscenos, como nos dias do Brasil inculto, na inteligência, anãos, como no vulto, como no corpo, no moral, pequenos. Espremei a impotência do ódio estulto, impérfidos esguichos de venenos, tem desbaixeza em tudo, nem ao menos força na inveja e elevação no insulto. Répteis humanos no coleio dobre de rastros, babujais, templos e lares, contra os bons, contra os fortes de alma nobre, línguas e dentes dardejais nos ares. Mas só podeis ferir na raiva pobre em vez dos corações, os calcanhares. Tipo, vocês são pequenininhos, né? Palavras. Estulto, é estúpido, insensato. Isso tá ali na estrofe... Já me perdi. Na estrofe 2, né? Estremei a impotência do ódio estulto, do ódio estúpido. Coleio dobre, coleio é um movimento sinuoso, tipo de cobra, e dobre é duplicado. Então, aqui é o andar, ele tá falando do andar dos anões, né? Que é meio bamboliante ali. Lembrei do Tyron, do Guerra dos Tronos, aquele ator incrível. E aí, os rastos babujais, babujais é babado. Parece uma coisa de lesma, né? Que eles vão se arrastando ali e babando, deixa aquele raspo babado por onde passou. Ele não curte os pigmeuzinhos. Não, ele não curte. Veja que são seres grotescos, né? Na inteligência, anãos como no vulto. Assim como o tamanho é pequeno, a inteligência também é pequena. E a moral também, né? No moral, pequenos. Então, veja que ele pega esses seres e eles são burros, além de pequenos, são pequenos na mente, são burros, e no moral também. Ele não curte os pigmeuzinhos. Achei agressivo esse poema. É agressivo, Débora. Eu acho isso, né? São répteis humanos nesse coleio dobre de se rastejar babando, né? Contra os bons, contra os fortes de alma nobre, línguas e dentes dardejais nos ares. Como dardos, né? Falam, vocês falam muito. Mas, só poder expirir na raiva pobre em vez dos corações e dos calcanheiros. Vocês são baixinhos, vocês não alcançam. O mal que você faz não chega ao coração porque você é pequenininho demais. Só pega o calcanhar o máximo que você vai conseguir alcançar. Então, tem aí essa prepotência de quem olha de cima. Mas é estranho, né? Não sei, eu achei estranho. Esse que a Débora falou, nossa, ele não curte, achei agressivo. Ele tá falando desses povos de um jeito tão grotesco, né? Por que ele tá falando que eles são burros? Tem desbaixês em tudo. nem ao menos força na inveja, elevação no insulto. Nem insultar, vocês sabem. Nem a inveja de vocês é forte o suficiente. Vocês são poucos. Eles seriam os monstros ruins. Mas eles não oprimem no poema porque eles são burros e baixinhos. Isso. Tá. Eu vou partir pro segundo, mas eu vou chamar a sua atenção porque eu grifei em vermelho. Ainda viveis, espíritos obscenos. Vou pro três. Os matuius. Achei até a foto. Ai, que nervoso desses pés virados pra trás. Visão eurocêntrica desses povos. Então, Mari, Sofia, tá parecendo que sim, né? Vou seguir. De pés virados, marcha avessa e rude, dedos atrás, calcâneos pra frente, ainda viveis, mentores sem virtude, que a verdade escondeis a vossa gente. Sabeis, e errais propositadamente, traidores nas lições e na atitude. Aos corações, o vosso exemplo mente, como no solo, o vosso rastro ilude. Pobre que calca o vosso piso errado, em vez da liberdade, encontra um muro. Pedindo a salvação, cai num pecado. E acha em lugar da glória, o lodo impuro. Para seguir-vos, vai para o passado. Por imitar-vos, foge do futuro. Veja que o Vasconcelos falava que era uma tribo de pés virados e que quem seguia os rastros deles chegava no outro lugar, porque eu vou daqui até ali, mas o pé está viradinho, então a pessoa faz o caminho contrário. Então, são enganadores, é isso que ele está dizendo, tipo curupira. É o curupira que tem os pés virados, eu confundo curupira com a caipora, mas é o curupira. Então, de pés virados, veja que aqui a gente não tem, acho, não encontrei nenhuma palavra que achei que vocês pudessem ficar na dúvida. Isso, enganadores, ó, é... a verdade escondeis a vossa gente. Vocês sabem, mas vocês erram de propósito, errais propositadamente. Para mim, ele só está falando que os caras andam para trás. Então, só que eu parece isso, né, Débora? São traidores que se eu sigo o seu rastro, eu vou chegar no lugar errado se eu confio em você. Aos corações, o vosso exemplo mente, como no solo o vosso rastro ilude. Se eu sigo o seu rastro, 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 aqui são sinônimos, né? Se eu sigo o seu rastro no chão, eu vou chegar no lugar que não era o lugar que eu queria chegar. Então, vocês são enganadores, vocês traem, vocês mentem, não dá para confiar nesse povo, né? Quem, olha lá, o pobre que calca o vosso piso errado, ou seja, coitado de quem vai tentar seguir os seus passos, suas pegadas. Porque, em vez da liberdade, encontra um muro. porque pedindo a salvação, cai no pecado, porque em vez da agora é achulô do impuro, né? Para seguir-vos, vai para o passado, porque na verdade está fazendo o caminho ao contrário. Então, de novo, porra, mas mais um poema em que ele trata dos maturíus como seres horrorosos, enganadores, mas, gente, tudo isso, porque os caras, tinha os perigos para trás, se é que tinha, porque tratar desse jeito, de novo, agressivo, essas figuras. Olha só, europeu bom, e esses povos, os malvados do rolê, segundo essa visão europeia, tão, Sofia, vai dando uma raiva na gente, né, Bilac, o que você está querendo com isso? Eu sou, né, mais um poema aí. O que você quer com isso, Bilac? Ainda viveis. Três os purinqueãs. E foi aqui que eu comecei a mudar minha visão. Ju, diz a Fê, o primeiro tipo de monstro de baixa estatura faz sentido serem de fato assim. No caso, o segundo seria um monstro metafórico, vamos ver, Fer, como assim? Vamos seguir. Olha aqui os purinqueãs que são os gigantes, do ouro e respeitados pelos outros, né? Ainda viveis, conheço-vos, felizes, morubixabas de ambições astutas, que em desgraçadas e mesquinhas lutas, desgovernais, misérem nos países. Já tendes passos em lugar de grutas, mas apesar do tempo e dos vernizes, se os não trazeis por beiços e narizes, os botoques guardais nas almas brutas. Pobres de ideias, ávidos de foros, rudes pastores de servir o rebanho, espirrais arrogância pelos foros. Sois sempre os mesmos cuirinqueãs de antanho, vastos e estéreis, oculos e sonoros, unicamente grandes no tamanho. Aí, quando eu li isso aqui, eu falei... Acendeu a luz na cabeça de mais alguém? Ou foi só na minha? Olha lá, morubixaba é o cacique, o chefe indígena, né? E foros aqui, no caso, são tribunas. A tribuna mesmo, onde eu subo para fazer um discurso. Veja o que ele diz. Ainda viveis. Ele falou isso dos outros. Ele falou que os anões ainda vivem. Ele falou viveis. Vós viveis. Vocês ainda vivem. Mas, peraí, gente, isso aqui não era as tribunas, que o cara pôde, etc. Ele está dizendo que eles ainda vivem. Existem os pequenos, existem os dos pé para trás e existem esses gigantes cuirinqueãs. Eu conheço esses caras. Hã? Você viu eles? Conheço-vos. Felizes. Morubixabas de ambições astutas. Caciques. São chefes, né? Que em desgraçadas e mesquinhas lutas desgovernais miséria nos países. São pessoas que estão em uma posição de poder, mas que, na verdade, em vez de governar, desgoverna. Já tem espaços em lugar de grutas. Vocês não moram mais nas grutas. Vocês moram em passos. Mas, apesar do tempo e dos vernizes, se não os trazeis por beiços e narizes, os botoques guardais nas almas brutas. Passou o tempo. Vocês têm um verniz, mas eu reconheço que ainda são vocês. Pobres de ideias, ávidos de foros, gostam da tribuna para falar. rudes pastores de servir o rebanho. Você pastoreia os pobrezinhos, o rebanho serviu, que te serve, que não questiona. Espirrais arrogância pelos foros. Sois sempre os mesmos corinquianos de antanho, de antes, de antigamente. Vastos e estéreis. Ocos e sonoros, unicamente grandes no tamanho. O que ele está fazendo aqui? Ainda viveis, ainda viveis, ainda viveis, esses povos não são povos folclóricos que viviam, que acreditava-se que viviam no século XVII. Eles estão entre nós hoje. São os pequenos de moral, de inteligência. São os enganadores. As pessoas que enganam hoje em dia são os mutuíos que têm o pé para trás. Quem são os corinquês? São os políticos nos lugares. São como... Ele está fazendo aqui uma metáfora. esses caras ainda vivem. Eu tenho hoje entre nós esses grandes, esses homens muito grandes, cheios de ouro. São os políticos. Eu tenho entre nós os mutuíos que têm o pé para trás e que enganam. São as pessoas que enganam os outros. Eu tenho entre nós os goiáses, os pequenininhos. São essas pessoas pequenas, de espírito pequeno. O que ele está fazendo é pegar esses povos e dizer que ainda hoje eles vivem. apesar do tempo passado do verniz, são vocês. E aí eu achei isso muito legal. Não é legal? Retiro o que disse? O que você tinha dito, Isa, que está retirando? Isso, o Harrison, ele está usando uma metáfora para falar da sociedade dele. Toda essa galera está relacionada, ambos com características comuns na conduta. Eu achei muito legal essa série. Como assim? Isso vem de um parnasiano, então, Fê? Olha lá, nossos preconceitos caindo por terra. muito massa. Depois a gente volta, tá? Vou ler o próximo, que é o último, e depois a gente vai voltar lá no primeiro. As Amazonas. E aí, quem é que ele vai comparar as Amazonas? Nem sempre durareis eras sombrias. Veja que aqui ele está falando com as eras. Durareis, vós durareis. Vós quem? As Amazonas? Não, as eras. Estamos vivendo tempos sombrios, mas nem sempre vocês vão durar. Vocês não vão durar para sempre, essas eras sombrias. Ai, que bom ler isso hoje, né? Nem sempre durareis eras sombrias de mísera moral. A aurora esperas, ó pátria. E ela virá com outras eras, outro sol, outra crença em outros dias. Davi renascerá contra agolias, auxídeos contra os pântanos e as feras. Os corações serão como crateras, e onde em lavas mudar-se as cinzas frias. as nobres ambições, força e bondade, justiça e paz virão sobre estas zonas da confusa fusão da ardente escória. E na sua divina majestade, virgens reviverão as Amazonas na cavalgada esplêndida da glória. Ó, que massa, ele pôs. Vai ter um tempo que tudo isso aqui vai passar. Ai, gente, esse sonho, eu vou até postar ele depois, porque ele me dá um calor no coração, né? Esse mar de merda vai passar, né? E aí a gente entende lá os monstros maus, os monstros bons do primeiro poema, assim, Débora, né? Talvez esses povos folclóricos são monstros bons, virão no fim dos tempos para varrer os monstros maus que são os humanos, né? Não tenho ainda vivez, não tenho ainda vivez, porque aqui ele está fechando, né? A gente tem que encarar, Isa, essa série como uma obra só, né? Tem a epígrafe, que é para a gente entender, aí tem a introdução, que é o primeiro soneto, aí ele fala das três nações ali, comparando as amazonas, ele não está comparando, né? Ele diz que elas virão ajudar a limpar essa escória, elas virão virgens, porque não conhecem homens, né? Não precisam de homens, portanto, são virgens, virão, reviverão na cavalgada esplêndida da glória, elas vão vir junto, provavelmente, como ele disse no poema 1, com todos esses outros monstros, mas que são bons, varrer os monstros maus, que são os mutuius de hoje, os goiacatos de hoje não, da época dele, né? O folclore é um pretexto, um pano de fundo, é maneiro sim, é então, como se o indígena virasse protagonista agora, é Mari, mais ou menos isso, né? Como se essas nações que a gente encarou como monstros, na verdade, vão, os monstros vivem entre nós. Porra, Juma, mas, peraí, você disse que o panazanismo não tem função política. Então, não tem, né? É mais pela... Veja aqui, do que o Bilac está falando aqui? Não tem uma questão específica de que ele provavelmente está falando, é mais no geral, sabe? Ah, olha só esses tempos que a gente vive, né? Desse povo sem moral. Política enganador tem em todas as épocas, né? Gente que engana os outros. Veja que é uma coisa meio universal, esse poema, como é que eu falei? Ah, que beleza, né? A gente lê esse poema que é as Amazonas hoje e dá até um calorzinho no coração porque ele se adequa à nossa época, né? Assim como pode ter se adequado a muitos povos de muitas épocas de maneiras diferentes ou mesmo quando, sei lá, o Brasil parecia que estava bom para nós, para outras pessoas podiam estar mal. Então, é meio que... Não é especificamente refletindo um contexto da época, saca? Em toda época você vai ter gente descontente dizendo, ai lá, ai que merda. Ninguém nunca vai falar ai, vivemos tão bem, né? Nosso país está tão maravilhoso, tudo é lindo, aqui está tudo perfeito. Então, sempre tem algo do que reclamar. Então, ele faz isso, mas é muito mais pelo efeito do olha que bonito que ele fez do que de fato uma coisa revolucionária contra alguém ou uma instituição ou alguém de fato, entende? Então, eu acho que a surpresa que ele traz quando a gente vai lendo e foi isso comigo, foi exatamente esse processo. eu li o primeiro e falei, nossa gente, que coisa eurocêntrica. Como ele está falando mal desses povos indígenas, porque que está tratando como monstros? Porque na verdade ele está usando isso como metáfora, né? E aí, ao longo da leitura da série, essa ideia vai se fechando. Eu achei isso muito legal. Vamos voltar para o primeiro para ver se a gente faz mais sentido? Ó, não me perdi numa ilusão, perdi-me na existência entre os homens. Eu não estou falando da ilusão de seres folclóricos, que eu estou falando do que eu vivo. E encontrei os vivos, bem vivos. Esses povos estão vivos. Hoje, não os bichos do folclore, mas essa metáfora que ele usa, né? Esses monstros feios, cujo peso afrontoso a terra oprime. Mas há monstros no bem como no crime. Tem monstro do bem, tem monstro do mal, do crime. Outros houve, e aí são esses povos folclóricos, né? Outros houve que em hinos e gorjeios talvez viveram e morreram cheios de extrema formosura e ardor sublime. Aqui ele está falando desses, de fato, seres fabulosos. Ah, no dia da cólera tremenda, os monstros bons, que são esses, agora fugitivos desta míngua de fé que nos infama, ressurgirão no epílogo da lenda. Os mortos voltarão varrendo os vivos e os maus se afogarão na própria lama. Sim ou não agora, Débora? Faz mais sentido, né? É aquilo, a gente tem que ler a série inteira e entender isso como uma obra. São cinco poemas, mas é uma série. É como se eu estivesse lendo um soneto e o primeiro estrofe não fez sentido, mas quando chega no fim, ah, é a mesma ideia aqui. Eu achei essa série incrível, eu adorei. E... Vocês gostaram? E lá, que o príncipe do plot twist por essa ninguém esperava. Muito bem, mas não se anima não, tá? Cadê? Vila Rica. Corações, 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 corações. O ouro fulvo do ocaso, as velhas casas cobrem. Já começa aí, né? Fulvo, ocre ou alaranjado e o ocaso é o pôr do sol. Então, as velhas casas, olha que imagem poética, que imagem mental bonita, né? As velhas casas sendo cobertas por essa luz alaranjada, ocre do pôr do sol. O ouro fulvo do ocaso, as velhas casas cobrem. Sangram, em laivos de ouro, as minas que ambição na torturada entranha abriu da terra nobre. E cada cicatriz brilha como um brasão. Aqui, laivos de ouro. Laivos são os veios da pedra, né? Aqueles sulcos, aquelas linhas na pedra. Essa é uma frase toda invertida sintaticamente, né? As minas sangram em laivos de ouro. Minas que a ambição abriu na torturada entranha da terra nobre. Outra que pariu! A gente tem que fazer um lego aqui de colocar no seu lugar, né? A ambição que abre as minas. A ambição do homem pelo ouro. As minas de Vila Rica, que se alguém está fora do mundo, é o nome antigo dado a cidade de hoje ouro preto, né? Ok. O Ângelus plange ao longe em doloroso dobre. O Ângelus é seis da tarde, Ave Maria, Hora da Ave Maria, né? E o dobre é o barulho do sino. Ouro preto tem mais igreja que casa. Tô brincando, não é isso, mas tem igreja para um caralho. E aí, às seis da tarde, uma das coisas mais bonitas do mundo, que são aquele bando de sinos de todas as igrejas tocando juntos, né? Então, aqui é uma imagem sonora que ele traz. Primeiro, ele traz essa imagem visual, imagem visual, mas enfim, né? Do pôr do sol banhando a cidade. E aqui, essa imagem sonora dos sinos todos juntos dobrando, tocando às seis da tarde. O último ouro do sol morre na serração e austero amortalhando a urbe gloriosa e pobre. O crepúsculo cai como uma extrema unção. É bonito pra caralho isso. É muito bonito o tratamento. Ele tá falando do pôr do sol em Guila Rica, mas veja como ele vai trazendo. É a urbe, é a cidade gloriosa e pobre ao mesmo tempo, né? É gloriosa pelo seu passado, mas hoje e já na época do Bilac, Vila Rica não é mais rica. Então, e aí a brincadeira do Vila Rica com pobre. Eu estive, como vocês sabem, recentemente em Ouro Preto e eu perguntei onde moram os ricos aqui em Ouro Preto? Eu sempre gosto de saber onde moram os ricos porque eu fiquei pensando mano, Ouro Preto não tem lugar suavinho ali, é a ladeira pra onde você vai, os carros tudo fodidos, com amortecedor tudo lascado. O Uber me falou a gente não deixa nem chegar na garantia, já tá trocando de novo, né? Fiquei pensando onde moram os ricos aqui? Os ricos de Ouro Preto não moram em Ouro Preto. Eles moram já na saída da cidade, em grandes condomínios ali. Eles dizem que eles não gostam de Ouro Preto porque Ouro Preto tem muita badalação de muitos turistas, você acha que o rico quer ficar no meio dos turistas, né? Então, a cidade em si de Ouro Preto, hoje, acabado o ouro, não é mais rica, né? Por isso ele diz aí que a urbe gloriosa e pobre, o crepúsculo cai como uma extremunção, bonita essa imagem, né? Extremunção, a última benção que se dá para um moribundo, como se o dia está morrendo e o crepúsculo cai como uma extremunção, mais uma vez, a imagem do pôr do sol nessa obra chamada Tarde e todas as metáforas que a gente já falou. Agora, para além do cerro, o céu parece feito de um ouro ancião que o tempo enegreceu. A neblina, roçando o chão, sicia em prece. Siciar é sibilar, sussurrar, a neblina sussurrando, como se fosse fazendo uma prece, como uma procissão espectral que se move, dobra o sino, soluça um verso de Dirceu sobre a triste ouro preto, o ouro dos astros chove. Que é o quê? É o pôr do sol em ouro preto ou Vila Rica, que ele chama de ouro preto no fim do poema, apesar de dar o título com o nome antigo Vila Rica, né? É uma belíssima descrição e aí eu fui procurar uma imagem de ouro preto ao pôr do sol com essa ideia, né? O ouro dos astros chove sobre a triste ouro preto. Por que triste ouro preto? Porque o ouro preto tem essa coisa muito romântica de ter sido o palco da Inconfidência Mineira, né? Que foi o movimento malogrado, que não deu certo, que trouxe tristeza, quantos degredados, quantos mortos, separa o Gonzaga da Doroteia, né? Marília, de Dirceu. Então, tem esse tom triste da cidade, né? Por isso a triste ouro preto. E é isso, assim, é um poema belíssimo de imagens muito belas, mas ele está simplesmente descrevendo um pôr do sol em ouro preto. Agora eu vou ler ele inteiro sem parar e eu vou ler seguindo os versos para você sentir, ouvir a métrica, a rima, tá? O ouro fulvo do ocaso as velhas casas cobrem. Sangram em laivos de ouro as minas que ambição na torturada entranha abriu na terra nobre e cada cicatriz brilha como um brasão. O Ângelo esplange ao longe em doloroso dobre, o último ouro do céu morre na acerração e ao estero amortaliando a urba e ao estero amortaliando a urba e gloriosa e pobre, o crepúsculo cai como uma extremenção. Agora, para além do serro, o céu parece feito de um ouro ancião que o tempo enegreceu, a neblina roçando o chão se cia em pré-se, como uma processão espectral que se move dobra o sino, soluça um verso de Dirceu sobre a triste ouro preto, o ouro dos astros chove. Veja que ele vai rimar enegreceu com Dirceu, parece, prece, move, chove, então é super e hiper ultra trabalhado. A referência clara de Dirceu com o Tomás Antônio Gonzaga, o poeta mais famoso de Vila Rica e do arcadismo brasileiro. Ah, eu ia falar também do, para além do serro, para além da montanha, o céu parece feito de um ouro ancião, um ouro velho que o tempo enegreceu e o ouro que era encontrado em Vila Rica e que depois vai ser chamada por isso de ouro preto, era o ouro chamado preto, que a princípio, como ele tinha muito minério de ferro, ele não parecia ouro, mas era um ouro, uma espécie de ouro preto e aí quando ele diz, ele vai comparar isso com a cor do céu que é um ouro ancião que parece que enegreceu. Então, de novo, é um super trabalho de linguagem belíssimo. O que é esse poema? É um poema falando sobre Vila Rica no pôr do sol. Só, só, mas ele faz isso do jeito mais bonito que qualquer pessoa pode fazer se eu pensar em termos de uma poesia parnasiana, de uma poesia da tradição, de uma poesia acadêmica, digamos assim. Nunca parei para pensar no nome da cidade. É, gata, era Vila Rica, porque tinha muito ouro lá e depois vai passar a ser chamada de ouro preto. Esse é bonitão, pensei no Drummond. Pois é, Débora, é uma pena que eles não estão na mesma lista, né? Porque esse aqui está na Unicamp e o Drummond está na Fuveste. Mas seria uma questão muito massa colocar os poemas que a gente viu em alguma poesia do Drummond que ele fala sobre as cidades antigas e a outra visão do modernista, né? Lembra que ele vai falar, tem um soneto para você que está aqui que não leu ainda alguma poesia, tem um soneto, se eu não me engano, é sobre Sabará, que é outra cidade histórica pequenininha de Minas, que ele fala que a cidade veste os seus adrajos orgulhosa e faz muito bem, né? Que é uma cidade velha que veste as suas roupas velhas, que é tudo que ela tem, que são os seus farrapos. Não é uma maneira muito elogiosa, né? É tipo, é a cidade que ficou parada no tempo, velha, chega de essa arquitetura velha que não é mais moderna, cidade que não está na rota do mundo novo, como se estivessem farrapos. É um tratamento diferente, aqui é um tratamento, entenda, pelo amor de Deus, não vou fazer confusão, parnasiano, mas romantizado, né? Idealizado da Vila Rica. Ela é alçada a uma categoria maravilhosa e o Drummond, já modernista, tem um olhar mais realista para isso, né? É, o romanceiro também, tá? Eu ainda acho que romanceiro e Drummond poderia rolar super nos poemas em que o Drummond fala sobre as cidades históricas, né? Mas esse aqui tá na Unicamp, enfim, o que a Unicamp vai fazer com esse 99 poema, 98? Não sei. De que maneira eles vão enfiar todos esses poemas no nosso cu. Vamos aguardar. Você tava gostando, né? Pois é. Então, gente, não esqueça, por muitos poucos dinheiros, com poucas dezenas de reais, você pode adquirir o curso com a análise de todos os 90 edicionamentos, né? Então, assim, sei, eu acho que é um puta negócio. Você não encontra um material completo como esse em qualquer lugar. Aliás, você não encontra em lugar nenhum. Eu nunca vi um curso assim. Se você se interessar, quiser conhecer mais o Bilac, quiser conhecer a minha análise de todos os poemas, tem o link aqui na descrição. Se não quiser, se essa análise te bastou, se já te ajudou, eu já fico muito feliz. E é isso. Aguarde o próximo vídeo desta série, das obras novas Unicampo Veste. Obrigada por estar aqui. Obrigada por curtir, porque eu vi que você curtiu. Obrigada pelo comentário que você deixou, porque eu sei que você deixou para me ajudar. E é isso. Um beijo. Até a próxima.